Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da continuação oficial aí depois da morte de Muzan É isso mesmo a continuação aí do anime Kimetsu no Yaiba Onde Tanjiro Kamado relata a sua situação atual e a de seus amigos após a batalha final contra o rei dos demônios Muzan Para vocês entenderem essa história galera melhor eu peço que fica até o final do vídeo Deixa aí galera seu likezão, se inscreva no canal do Bucky, ativa o sininho e compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos Beleza? A meta de likes para esse vídeo aí galera é de 100 likes e 1000 visualização Eu conto com a ajuda de todos vocês e obviamente aí de 100 comentários Todos os comentários eu vou deixar aí galera um likezão e deixar também aí um coração E o comentário fixado galera eu vou deixar duas coisas O que Bucky? No caso aí o nome aí desse Onishot e também onde vocês podem ler aí gratuitamente esse Onishot Aí é o local onde eu utilizo para ler os meus mangás que eu vou recomendar aí a todos vocês Então lembrando o comentário fixado vai estar o nome desse Onishot que é a continuação de Kimetsu no Yaiba Que lançou aí há pouco menos de dois meses Então assim está muito interessante e nesse vídeo eu vou estar falando sobre ele E galera o primeiro link da descrição é o grupo aí do Discord Temos mais de mil membros e o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Temos três grupos aí e os três está praticamente aí lotado contando com quase mil pessoas É isso mesmo galera e lá vocês podem compartilhar seus vídeos suas ideias seu Instagram Obviamente tudo sendo lícito Galera em relação a divulgação eu já comecei aí no meu vídeo anterior Então se você quer ser divulgado aí eu peço que vocês fiquem em todos os vídeos aí Atento e também no grupo do WhatsApp e também no grupo do Discord Então fiquem atentos aqui no canal no grupo do WhatsApp e também no grupo do Discord E eu peço galera aí gentilmente que todos os vídeos do canal do Bucky Que eu postar em relação a Kimetsu no Yaiba ou qualquer outro anime Eu peço que vocês deixem um like e também deixem um comentário Por que Bucky? Porque isso vai estar me motivando a fazer mais e mais vídeos todos os dias Trazer aí mais novidades para todos vocês Porque um exemplo eu posto um vídeo de Kimetsu aí o negócio bomba Eu posto um outro vídeo de Kimetsu mas em relação a outro tema O negócio ele digamos entre aspas é fraco Então eu conto com a ajuda galera de todos vocês Deixando o likezão e o compartilhamento e também o seu comentário Falado tudo isso galera bora começar Então vamos lá galera vamos começar No caso aí é em torno de 15 páginas Eu poderia estar fazendo um resumo mas eu achei melhor aí estar lendo o mangá Junto com vocês que é muito interessante depois vocês podem estar lendo Beleza? Então Tanjiro diz assim Já faz bastante tempo Aqui é camado Tanjiro Hoje vou atualizá-los do que estivemos fazendo Geralmente levantamos antes do amanhecer para buscar água Após isso preparamos o café da manhã Inosuke e eu vamos ao rio pegar alguns peixes Enquanto Nezuko fica responsável por cozinhar arroz e fazer acompanhamentos Zenitsu não levantou Segundo ele suas pernas doem pela manhã A última vez que ele levantou cedo foi há 3 dias após ele chegar em nossa casa Mas ele sempre chega na mesa antes de todo mundo e diz Dói mas ainda posso comer Ele fala que a comida da Nezuko é a melhor que qualquer culinária de luxo Zenitsu também lava a louça e limpa tudo depois das refeições E diz Deixa comigo Um homem que faz o mínimo para não ser odiado Depois da batalha final Inosuke, Zenitsu e eu não temos mais a energia de antes por conta dos ferimentos O mesmo se aplica a todos os nossos aliados que se esforçaram demais Kiraya nos deu uma quantia de arregalar os óis de dinheiro Para que não ficamos em uma situação desfavoráveis Mas ainda trabalhamos como carvoeiros e trabalhadores domésticos Não consigo ficar parado Eu gosto de trabalhar Eu queria guardar algum dinheiro para Nezuko e os outros Carvão estava deixando de ser usado na medida que o gás ficava cada vez popular na cidade Mas eu ficava feliz em saber que muitos clientes precisavam do nosso carvão O Rukidak-san e seus amigos vêm nos visitar com frequência Nós sempre temos muitas conversas aí nostálgicas Gil-san também começou a responder minhas cartas Gradualmente sua escrita mudava E eu fico feliz que ele não tenha mais vergonha ou culpe a si mesmo como antes Ele disse que foi as fontes termais com a família de Uzui outro dia Fico feliz que ele tenha se divertido Também tenho escrito para o Sanemi Mas ele não respondeu Como relatado pelo corvo Sanemi pode ler, mas não escrever Fiquei preocupado que as mensagens o irritariam Mas Kiraya me disse Continue escrevendo para ele Isso vai alegrá-lo Então continuei enviando cartas Um dia quando cheguei em casa Nezuko me disse Oni-chan, eu achei isso na varanda Nezuko estava em casa e nem percebeu Foram passos bem silenciosos O pacote tinha bolo de feijão e chá verde Eu podia sentir o cheiro aí de Sanemi no pano embrulhado Uma vez por mês, na casa de Shinobu Que agora é a casa da Aoi e da Kanal Nós fazemos nosso checklist de rotina Kanal é uma excelente médica Sempre que ela não entende algo Ela pede ajuda para Yoshiro Por meio de cartas Kanal explicou que ela recebeu uma resposta Antes do esperado Então é bom saber que ele talvez possa Estar morando por perto Nezuko frequentemente visita a Kanal E os amigos dela Ela me ensinou a cozinhar E ela compra lembrancinhas para nós Como Ramune Inosuke está cheio de energia E tem a maior força física Ele ficou meio apegado a Nezuko Que voltou a ser humana E sempre a segue quando ela sai de casa Até mesmo quando ele está em casa Ele fica seguindo a Nezuko por aí A relação deles é muito fofa Pois parece mãe e filho Entretanto, quando Zenitsu viu a situação Sua condição era um desastre Sempre que Nezuko e Inosuke estão se divertindo Zenitsu faz um grande escândalo Sobre seus pés doerem E ficava muito feliz quando Nezuko Os massageava para ele Era tão vergonhoso assistir isso Que tive que alertá-lo Então ele inclinou a cabeça Fugiu para seu mundo imaginário E começou a escrever um livro Fui forçado a ler um livro Intitulado Autobiografia de Zenitsu E meu coração afundou No livro é dito um ser Baseado em fatos reais Zenitsu se tornou o pilar do trovão E eu tive que fugir E deixar Nezuko por causa de uma dívida Que eu tinha feito Inosuke era um demônio Sanemi era um ladrão Nezuko era uma princesa Era tudo uma bagunça E ele disse O que acha? Me deixa saber o que você acha Então eu disse Sem hesitação alguma Eu acho que é bom para quem escreve por hobby Mas foi muito difícil de ler Apenas a minha introdução E a da Nezuko tomou sete páginas cada Enquanto a dos outros São duas linhas no máximo De explicação superficial Eu também acho que é estranho Que Zenitsu pode ser um pilar Só porque ele é maneiro Mesmo não tendo feito nada Tudo é parcial E exagerado Dizer que você tem Três metros de altura É forçar a barra Essas mentiras devem ser paradas E Zenitsu diz chorando Já chega Eu entendi Não chega mais perto E eu disse a ele Se você gosta de Nezuko Você tem que ser forte Se você continuar mimando ela Ela vai pensar em você Como o irmão mais novo dela E não vai ver você como um homem Nezuko é gentil E cuida de você Para que você a mime Mas Zenitsu Você está bem em ser visto Como o irmão mais novo dela? Você não pode mostrar Seu lado maneiro Já que não lutamos mais Como caçadores de demônio Então você tem que mudar Sua vida diária Acima de tudo Isso Nezuko não vai perceber Se você não dizer a ela Que gosta dela Então no dia seguinte Zenitsu começou a acordar corretamente Mesmo após uma longa caminhada Um dia chuvoso Ele não reclamava de ter dor nos seus pés Ele parou de reclamar De repente E Nezuko estava preocupado Que ele não estivesse bem Alguns dias depois Zenitsu levou a Nezuko para fora Pelo cheiro de nervosismo de Zenitsu Eu consegui perceber Que ele ia se declarar Eu estava mantendo o Inosuke Entretido Para que ele não interferisse Então Zenitsu diz bem alto a Nezuko Eu te amo Nezuko Quero que seja minha esposa Eu vou fazer o melhor a partir de agora Então por favor Me dê a sua resposta em um ano Eu vou protegê-la com a minha vida Não importa como você olhe Aquilo foi alto demais Eu consegui ouvir tudo Mas ele fez o melhor que pôde Nezuko ficou temporariamente surda Até a hora de dormir naquele dia Estou amando esses dias comuns e pacíficos Mesmo quando eu morrer Eu espero que os dias pacíficos de todo mundo continuem Além disso Eu fui forçado a ler o livro de Zenitsu Um tempo depois E nele minha dívida foi paga Me tornei o discípulo de Zenitsu De alguma forma Inosuke também virou comparsa dele Eu me pergunto se Zenitsu e Nezuko Vão conseguir se casar Estou ansioso para o próximo ano Vejo vocês em breve Assinado Tanjiro Kamado Então galera Esse foi o primeiro capítulo Relatando a situação atual De Tanjiro e seus amigos Após a batalha final Contra o rei dos demônios Muzan Uma história bem interessante Um one shot muito bom Previsto ter 4 capítulos Desse one shot Já foi um Faltando aí 3 E tudo 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 Vocês vão ter aí novidades Aqui no canal do Buck Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu faça um resumo Desse capítulo Maravilhoso Eu faço aqui para vocês Sem estar lendo o mangá Eu faço rapidinho Explicando melhor Para todos vocês Mas preciso que deixem nos comentários Beleza? Então galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau